Obrigado, meu filho! Chorando eu fingi Quando eu me enxoro Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Se eu me enxoro Meu amor não é que eu vai Chorando você pra cima Chorando você pra cima Eu parei de viver Não vivo sem você Vem cá comigo Vem cá comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar Pra mim é assim Quando eu te amo Sou satin Chegando eu fingi Quando eu me enxoro Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Que eu me enxoro Meu amor não é que eu vai Eu parei de viver Eu me sento Ainda pra baixo Brincar comigo Só o famoso coração Vamos cantar quem tá chamado Meu coração A da cabeça Me prepara Para andar A vida é real Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem Você Brincar comigo E agora Só para a cabeça Agora só Para andar Para andar Para andar A vida é real Assim Para andar A vida é real A vida é real A vida é real A vida é real Eu parei Eu vejo E saudades de você E saudades de você Eu parei A vida é real Adora Eu sei A vida é real E saudades Eu te amo Você foi embora, não te fez saber, não te fez Só que eu já tinha, só que a honra se diz E a gente tava morrendo, só que eu não gostaria de seguir E a gente tava morrendo, só que eu não gostaria de seguir E a gente tava morrendo, só que eu não gostaria de seguir E a gente tava morrendo, só que eu não gostaria de seguir Livres Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Agora é só parar pra pensar E se preparar, e se preparar para amar Eu não vivo A vida é assim Eu parei de viver, eu parei de viver Asas livres Asas livres Tchau E aí